A segunda semana de MPL Brasil começou pegando fogo, bicho! Foram apenas 4 jogos, mas se você pensou que isso significaria menos emoções, você errou! Duvida? Então confere nosso resumo dos 4 jogos dessa semana 2, começando por um sábado que deu só MDTs. O primeiro confronto foi Omega vs Moon, e a Moon queria escalar na tabela. E já no primeiro confronto surpreendeu seu oponente, abrindo 1x0 na série após um over da Omega, mostrando que o Alce não teria piedade. Mas a Omega não estava afim de pegar a vitória fácil assim não. E na sequência do confronto... Tem um caja na minha tela? Na segunda partida... Tem um caja na minha tela? No segundo jogo... Tem um caja na minha tela? Sim, tinha um caja na minha tela! E teve também um GG da Omega, empatando a série! E dali em diante, a Omega Esports não deu mais chance para o adversário, e finalizou em 2x1 o jogo. Mas o sábado ainda tinha mais emoções, e felizmente, nenhum caja na nossa tela. Mas tinha um embate da Imperial contra a RRQ Akira. E a RRQ Akira começou acropelando na primeira partida, que marcou o reencontro de Luiz e Mike. Mas agora em lados opostos. Porém, apesar do hype da luta, o primeiro jogo foi facilmente vencido pela RRQ Akira. E o 1x0 tranquilo na primeira partida, significaria que o segundo jogo também seria tranquilo, não é mesmo? Só que não! Ele foi parado, mas o Buzizio não para, ele garante o objetivo, o Lorde é conquistado pelo time da Imperial. Mas devolve eliminações para ali, Natalya chegou na backline, pegou uma kill, porém vira muito melhor até a F Imperial. Eles pegam 1, 2, 3, 4, eles querem a eliminação para cima do Gustavo Acosta, para o Chão, para o Gizum. Mas na mid lane é 3x1! No segundo jogo, a RRQ Akira estava muito perto da vitória, em um jogo disputadíssimo. Mas, houve um pause técnico. Todos ficaram apostos para a volta do pause. E quando ele foi retirado, a Imperial fez uma defesa heróica. Eles seguraram seu cristal, e aí o Aulus de Buzizio machadou tudo que veio pela frente e empatou a série. Aí não teve como, o Chet pegou fogo, e a RRQ entrou em fúria. Eles entenderam que problemas técnicos podem acontecer, mas a vitória ter escapado no segundo jogo, não se repetiria. Eles vieram na força do ódio, e pausaram as esperanças do adversário, fechando a série em 2x1. Haja coração, meus amigos! E após um sábado desses, as expectativas para o domingo, estavam lá em cima. Porém, se o público queria novamente série MDTs, a Zodiacs, ela não queria saber de dar chances para a BZK, não. Eles vieram com muita munição, para terminar um jogo rápido, com direito a dois triple kills da Beatrix de Sindra, que estava de aniversário, e ganhou a vitória de presente no seu dia. E na sequência, para fechar o domingo, os opostos da tabela se encontraram. DreamX contra Sons. Um querendo manter a liderança, e o outro querendo sair da parte de baixo da tabela. E para enrolar a tabela de classificação, esse jogo veio com a expectativa altíssima, mas o que acabou enrolando foram os cabos da Fanny. Ô produção, alguém dá uma ajudinha para a menina ali rapidão? A DreamX, que não tinha nada a ver com isso, veio e atropelou. O Lancelot de Jump Style, em seu reencontro, agora no lado oposto de seus ex-companheiros Luna e Upa, brilhou, e garantiu um 2x0, mantendo a DreamX mais líder do que nunca. É isso, crias, é vapo! A segunda semana de MPL já terminou, mas a terceira vem aí. E até lá, vê se não esquece. Tem um K já na minha tela? Quebre a banca!